Então, sejam bem-vindos ao nosso sexto passo desse projeto chamado Até o 120 Envelhecer. Eu acho que quase todos aqui, pelo que eu estou vendo, já conhecem projetos, já estiveram aqui em algum momento. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui na tela as redes do Até o 120 para vocês, se não seguirem, comecem a seguir. E tem o e-mail também, vocês podem mandar mensagem para a gente. Se quiserem tirar uma fotinho, fazer um print da tela, no YouTube, Instagram, Facebook e esse e-mail para o contato. Então, eu agradeço de novo todos vocês. Fiquem com os áudios desligados, quem está entrando agora também. E vou passar a palavra para a Ana se apresentar. Espera aí que eu vou interromper o compartilhamento. A Ana e aí depois a Esther. A Ana está no mudo. Ela já tira do mundo e se apresenta e dá início aí a nossa manhã. Então, eu sou a Ana Achuta, eu tenho 70 anos de experiência de vida. Minha primeira formação é fonoaudiologia, que eu fiz na PUC São Paulo. Eu tenho dois filhos. Eu também fiz formação em terapia familiar, pelo ITF São Paulo, em mediação, pelo Família. E quando eu estava por volta de 50 anos, a Esther me apresentou esse paradigma maravilhoso. E nós começamos a fazer a formação. Primeiro a gente estudou bastante aqui, depois nós fomos fazer a formação nos Estados Unidos. Então, hoje eu sou mentora nesse trabalho de From Aging to Saging, no Envelhecimento Consciente e Espiritualizado. Nós fizemos essa formação no Aleph, Alliance for Jews Renew, que é baseado no paradigma do Rabino Zalman Charter Shalom, que daqui a pouco a Esther vai falar um pouquinho mais. E atualmente eu trabalho em consultório particular, atendo crianças, adolescentes e adultos. Minha especialidade é Distúrbios de Aprendizagem e Fala. E desde 2014, tenho feito vários workshops sobre esse envelhecimento espiritualizado, esse paradigma. E eu sou uma das coordenadoras do grupo da Comunidade Shalom, que se chama Kola Kavó, que é Voz para Todos, onde nós trabalhamos e discutimos muito esse envelhecimento, a possibilidade de ter um envelhecimento radiante e espiritualizado. Também, junto com a Esther, estamos organizando esses encontros e faço parte do Saging Internacional. É isso. Então, agora, a Esther. Obrigada, Ana. Muito bom ouvir sua biografia de novo, sabia? Bom, meu nome é Esther, eu sou psicóloga clínica, já tenho consultório há 45 anos, tenho 70 de experiência de vida, muito feliz de ter feito 70 anos. Sou casada com o Rabino José Amarante, tenho quatro filhos, entre os quais a Nara é a esposa de um deles, do meu mais velho. Tenho 11 netos, que são para todos nós, que acho que somos avós e avôs, a gente sabe o quanto isso é um tesouro, que só o envelhecimento oferece. A gente trabalha com, como a Ana falou, a gente trabalha com esse paradigma de trabalho, de envelhecimento, há 12 anos já. Eu fiquei muito interessada nele, na verdade, sem querer. Eu achei que quando eu ia fazer 60 anos, acho que eu contei para alguns, não sei se todos estavam aqui, quando eu ia fazer 60 anos, para mim era claro que eu tinha que fazer um ritual de passagem, porque eu falei, vou ser considerada idosa agora. O que significa isso? O que é fazer 60 anos? E aí eu me preparei, fiz um projeto com a Rabina, na época a Rabina Luciana Pajec, de fazer um ritual espiritual para isso, onde a gente construiria um espaço onde eu pudesse, é o que eu queria, discutir algum texto espiritual, que eu fiquei estudando durante um ano, acabamos escolhendo o Cântico dos Cânticos, que é maravilhoso. Então, eu estudei durante esse ano para poder oferecer, no dia do meu aniversário, uma discussão sobre isso, uma reflexão, e outras coisas que aconteceram maravilhosas, bênçãos dos meus filhos. Foi muito interessante a construção desse ritual, que, aliás, eu recomendo que a gente faça mais na vida, rituais, faz muita diferença. Mas, durante esse ano, eu peguei esse livro que eu tinha dado para o meu pai 20 anos atrás, e que ele leu, acho que um pedacinho só, é um livro do Rabino Zalman, chamado Mais Velhos, Mais Sábios, porque eu estava nesse processo de querer virar idosa e ver o que era isso, e esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Nele, eu conheci um pouco a história do Rabino Zalman, que era um rabino já muito famoso, muito importante, criador de todo um movimento dentro do judaísmo, chamado Jewish Renewal, e que, quando ele chegou perto dos 60 anos, ele começou a sentir uma série de transformações e ficou muito perturbado com isso. Quer dizer, ficou com receios, achou que ele ia virar uma pessoa decadente, que ele ficou com medo dessa época. E aí ele resolveu buscar uma visão, que é um ritual também, um ritual que se faz de ir em busca de alguma coisa, de uma visão, no mato, ele ficou 40 dias sozinho, numa cabaninha, num retiro, um alto retiro, para poder meditar e rezar e ver o que estava acontecendo com ele e que caminhos ele podia encontrar. E, quando ele saiu destes 40 dias, ele escreveu esse livro. Então, é um livro que eu achei muito impactante, porque ele fala de modelos de envelhecimento que faltam ser construídos. Então, aliás, tem dois modelos que já existem e que não são suficientes para poder incluir o que acontece com a gente. O primeiro modelo é o modelo da decadência, que é aquele que ele estava temendo e que muitos de nós temos contato com esse modelo. Quer dizer, a gente decai, a gente fica frágil, a gente perde a memória, a gente fica lento, a gente perde o papel na sociedade, quer dizer, a gente vira alguém meio marginalizado. Na verdade, eu acho que representa um pouco o arquétipo do velho. Vamos ver, né? Quer dizer, ficar velho, né? Ficar um pouco na linha do descartável, né? Quer dizer, não tem mais uma utilidade. Esse modelo é muito pobre, né? Mas é o que está em grande parte do mundo ainda funcionando. Depois a gente tem um segundo modelo, que é um modelo que é muito comum também, que é muito melhor, na verdade, que é o modelo do envelhecimento saudável. Quer dizer, a gente continuar saudável, se possível, jovem, né? Quer dizer, a pessoa fala, ah, eu tenho, sei lá, X anos, mas eu não me sinto assim. Eu me sinto com 20 anos, com 30 anos, né? Quer dizer, uma coisa assim de valorizar tudo que tem de jovem nessa idade. E tentar perpetuar isso, a qualquer custo, né? Se tiver que fazer plástica, se tiver que viver uma vida no meio dos jovens, né? Fazer aquilo que os jovens fazem, poder sustentar isso. O que não é ruim, é muito bom que a gente possa saber hoje de que existem recursos pra gente poder permanecer saudável. Mas ainda, isso ainda não é suficiente pra incluir o que acontece conosco. O Rabino Zalman observou que essa fase do desenvolvimento, ele não só observou, mas ele estudou Jung, Erikson, outras pessoas que, de alguma forma, já tinham falado sobre esses estágios. E ele reconheceu que esse estágio, ele tem características originais. Coisas que não existem em outras fases. Por exemplo, o nosso cérebro modifica. Em vez dele ter as conexões normais que ele tinha, ele começa a gerar mais conexões entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Isso tem um efeito muito interessante. A gente começa a responder de uma forma mais global em termos, vamos dizer, do cérebro. O que faz a gente poder ter um tipo de pensamento que é um pensamento mais relativista. É um jeito de você poder lidar melhor com paradoxos. Se conectar mais com a espiritualidade. Ter uma conexão maior com o processo intuitivo. Tem algumas coisas, vamos dizer assim, o sistema nervoso diminui o nível de atividade de áreas que estão ligadas a perigo. Então, existe uma diminuição dessa ativação. Então, existe uma possibilidade de ter mais serenidade, mais positividade, dá menos bola para o que acontece externamente. Não sei se cada um de vocês consegue reconhecer um pouco isso. A criatividade continua. A afetividade pode ampliar. Embora, existam algumas coisas que decaem. A memória de curto prazo decai, mas a de longo prazo melhora. A gente começa a lembrar de mais coisas da infância, de épocas precoces da nossa vida. Então, tem uma série de coisas que começam a fazer mudanças que são potenciais, disponíveis para a gente entrar em contato mais profundamente com áreas mais internas da gente. É como se tivesse um chamado para introspecção. A gente ficar mais dentro da gente. É menos um tempo de querer ir atrás de mais coisas, mais um momento de integração. Agora, tudo isso acontece se nós estimularmos esse processo. A gente precisa fazer... O Rabino Zalman diria que a partir dos 60 anos nós temos um trabalho a fazer conosco que tem a ver com respeito a esses impulsos que são impulsos de integração, de revisão da própria vida, de olhar de novo para aquilo que é importante e o que não é. E muitas pessoas que eu conheço que estão dizendo eu tenho vontade de me desfazer de algumas coisas. deixar mais enxuto, mais aquilo que realmente eu quero. Às vezes, isso funciona como uma crise que a pessoa tem dificuldade de lidar. Às vezes, é um processo mais tranquilo. De qualquer maneira, é muito importante a gente poder olhar para isso. Nada melhor do que fazer isso com outras pessoas. É muito difícil fazer, às vezes, encontrar as respostas da gente sozinho. Então, é importante que a gente possa ter algum fórum onde a gente se encontra e fala desses temas. Inclusive, a finitude. Inclusive, aquilo que realmente são os nossos valores éticos. O que a gente quer deixar como legado? Quer dizer, poder olhar um pouco para toda essa experiência que a gente recebeu por ter caminhado durante esse tempo inteiro na vida e que é ouro puro para a gente poder fazer esse trabalho de integração e de encontro profundo conosco mesmos. Então, assim, nosso trabalho aqui é um pouco essa oportunidade da gente poder uma vez por mês falar de algum tema que a gente acha importante, abrir espaço para que a gente possa interagir em algum momento do encontro e caminhar passo a passo em relação a determinados temas que normalmente não se discutem. Então, para mim, parece um trabalho muito precioso. é um novo paradigma, na verdade. Se vocês olharem o que acontece na maior parte dos encontros agora sobre envelhecimento, se discute se envelhecimento é doença ou não, que é uma coisa muito importante que está sendo discutida no mundo inteiro agora. E se discute como permanecer jovem, principalmente. Então, eu acho que nós estamos querendo introduzir com esse trabalho uma reflexão que, vamos dizer, que é complementar a esse que, para mim, para nós, acho que parece muito essencial. A gente começou a fazer esse trabalho perto dos 60 anos, não é, Ana? E ele não vai terminar. Quanto mais a gente discute essas questões amplia essa reflexão, compartilha, enriquece com outras pessoas, melhor ele fica. Então, alguma pergunta? Acho que eu fiz um resumo. Ok. Então, vamos em frente. Ana, vamos lá. está fechado o seu microfone. Está fechado. A Esther nos trouxe uma série de coisas para pensarmos. Então, nós vamos agora olhar para o nosso trabalho, para quem teve a oportunidade de estar com a gente nos outros encontros. Hoje, a gente vai trazer um pouquinho mais. Então, eu vou compartilhar a tela. Um minuto. Deixa eu só por reproduzir. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Como é que é isso? A gente, quem pôde nos acompanhar alguns encontros anteriores, nós apresentamos o sine qua non. O sine qua non é, digamos, algo que o Rabino Zalman nos ofereceu, dizendo que seriam dez passos que nós teríamos que trabalhar para a gente poder olhar esse envelhecimento espiritualizado e vivê-lo. Claro que cada um desses passos ele é ele é muito profundo. Nós já trabalhamos alguns deles, né? Ai, desculpe. Ih, deu algum problema. Deixa eu ver. Nós, deixa eu só ver uma coisinha aqui que deu um problema de novo. Ah, aqui não é presente. Nós trabalhamos o nosso passado, desculpe, o slide está errado. Nós trabalhamos o nosso passado. De que forma? Agradecendo as pessoas e as situações que foram importantes para a nossa vida. Nós trabalhamos isso alguns encontros atrás. Agradecer essas pessoas que nos ofereceram visões, situações, sugestões e nos presentearam tudo isso com amor, com apoio, com conselhos, com parcerias. E também agradecer as pessoas que nos presentearam com momentos que foram muito difíceis vividos por nós naquela situação. mas, claro, com o passar do tempo, muitos desses presentes do amigo da onça acabaram virando pérolas nas nossas vidas, porque foi graças a essas situações difíceis que nós recebemos que nós pudermos abrir outros caminhos, descobrir outras forças nossas e caminhar. Trabalhamos também o nosso presente. Descobrimos quais são as nossas limitações, as nossas dificuldades, não só físicas, mas também mentais, emocionais, e quais são as nossas sabedorias. e quais dessas sabedorias eu gostaria de compartilhar e para quem? Para os mais jovens, para a minha família, para quem eu gostaria de compartilhar todas essas sabedorias que eu descobri ao longo dos meus anos de vida. E agora nós vamos poder trabalhar o nosso futuro. De que forma? Antes de pensar de que forma? O que nos ocorre quando nós pensamos no futuro? Alguém gostaria de abrir o microfone e dar um exemplo? O que nós vamos buscar no nosso futuro? Todo mundo está tímido hoje? Ok, então eu vou caminhar. Qual é o limite do nosso futuro? Alguém saberia dizer qual é o limite? Se preparar para o futuro significa não só vislumbrar as nossas possibilidades, viver intensamente todas as situações que nos apresentam e que nós criamos com alegria, com saúde, mas ter a consciência que a morte é certa, ela não é uma possibilidade só, ela é certa. E encarar o futuro significa encarar o nosso caminho que vai terminar com o nosso falecimento, com a nossa saída desse planeta. e para isso nós precisamos cuidar de todas as coisas que essa morte vai demandar, tanto antes como depois. Então, é muito importante que a gente cuide desses passos todos, do que precisa ser decidido, do que eu preciso decidir e do que os outros vão ter que decidir por mim. Ou porque eu não vou estar plenamente consciente, ou porque eu já não vou estar por aqui. Então, é importante deixar todo o caminho traçado e fácil para essas pessoas que vão cuidar da gente nesse final ou no após. Nossas decisões vão envolver assuntos legais e assuntos logísticos. Legais como testamento, logísticos como como eu quero ser enterrada, aonde, de que forma. Enfim, nós vamos trabalhar bastante esses logísticos mais tarde e assuntos pessoais. E hoje, como é o primeiro momento que a gente está falando da morte de uma forma mais concreta, nós vamos entrar nos assuntos pessoais. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o filme Bucket List, que é um filme com Jack Nicholson e com eu não estou conseguindo ver o nome do outro. Bom, enfim, Chutando o Balde, Antes de Partir. Esse filme se chamou no Brasil antes de partir, depois de partir, teve vários nomes, mas o Bucket List quer dizer chutar o balde. Então, eu vou contar um pouquinho a história desse filme rapidamente para quem não teve a oportunidade, porque vale a pena buscar esse filme no Netflix em algum lugar. O que aconteceu? O Jack Nicholson era um cara milionário, arrogante, extremamente irritante, era uma pessoa pouco flexível, e ele era dono de metade das coisas da cidade onde ele vivia. E o filme se inicia com ele discutindo no tribunal e ganhando no tribunal, que a partir daquele momento toda e qualquer pessoa que fosse internada em um dos hospitais que ele era dono, não poderia mais ficar em quarto individual, teria que ficar com outra pessoa, porque isso diminuiria os gastos, ele poderia ganhar mais dinheiro. E aí, logo a seguir, ele fica doente, vai parar num quarto onde ele tem um companheiro de quarto que ele abomina de cara. Primeiro porque ele queria ficar sozinho, claro, mas ele ganhou no tribunal, agora ele tem que beber da sabedoria dele. E segundo que essa pessoa é totalmente oposta dele. É uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que trabalhou e trabalha a vida toda, e os dois têm o mesmo diagnóstico. Eles têm os seus dias contados, eles já têm o seu futuro com data marcada. E no começo eles brigam muito, é uma situação bem difícil, até que o Jack Nicholson, que é um cara muito criativo, o personagem é um cara muito criativo, ele decide que ele não pode terminar os dias dele brigando com aquele cara, que isso não ia dar certo. Então, ele propõe uma... ele propõe que os dois façam uma lista, que seriam a lista dos últimos desejos, quais são as últimas coisas que eu quero fazer antes de partir, antes de falecer, de morrer. Então, apesar das brigas e tudo mais, eles conseguem fazer essa lista e conseguem viver essa lista. Primeiro, porque o dono do hospital tem muito dinheiro e ele convence o outro de todos os jeitos. Então, a gente tem a possibilidade de passear por vários lugares, eles pulam de avião, eles vão caçar na selva, vão andar de moto, enfim, eles criam todos os desejos, está aqui a lista do bucket list que o companheiro de quarto do Jack Nicholson fez e que logo depois que ele fez ele achou que era bobagem, jogou no lixo, mas o Jack Nicholson insistentemente foi lá, pegou do lixo e criou todas essas possibilidades. E haviam dois desejos, um de cada um, que era extremamente pessoal. Todos os outros eram o que eu quero fazer antes de morrer, né? My wish list. O Jack Nicholson tinha uma filha que ele não falava com ela há anos, inclusive essa filha tinha casado, tinha um filho, ele nem conhecia, mas ele achava que jamais ele iria conseguir fazer isso. Pois na lista, porque pois. E o companheiro dele queria ser enterrado no lugar mais alto do mundo. E no final, quando todos os desejos mais terrenos são realizados, o Jack Nicholson de repente se vê colocado na porta da casa da filha e ele é obrigado a falar com essa filha e realizar esse desejo que era conhecer o neto e a filha. E logo depois o companheiro morre e ele leva as cinzas desse companheiro para a montanha mais alta do mundo e enterra lá, satisfazendo o desejo dos dois. Então, a nossa proposta é nós criarmos a nossa bucket list. Nós pensarmos quais são os dez ou alguns desejos que eu gostaria de realizar antes de morrer. claro, isso é algo que a gente tem que pensar muito, mas nós vamos oferecer para vocês alguns minutos para vocês escreverem essa lista agora. Então, a partir de agora, eu vou dar para vocês cinco minutos para começarem a criar a lista. Não é para criar ela toda, é uma lista que vai ficar perto de vocês e ao longo dos dias ou ao longo dos meses vocês vão se deparar com novos desejos ou com desejos que vocês acham que já não é tão importante e vão criar essa lista. E, assim como os dois lá no hospital, conforme vocês forem realizando esses desejos, vocês podem riscar esses itens na sua lista. Então, Nara, por favor, você calcula aí cinco minutos para que todo mundo possa criar sua lista. Pode deixar, estou cronometrando aqui, esse filme é incrível, fica a dica mesmo, é muito bom. Ana, eu posso só compartilhar? Eu fiquei na dúvida, eu fiquei na dúvida se você queria compartilhar ou não e... Eu também fiquei na dúvida, mas eu... Coloca todo mundo de novo aqui, só tira só um pouquinho. É que eu não consigo, agora eu consegui, desculpe, desculpe, eu fiquei na dúvida se você queria compartilhar. Eu também fiquei na dúvida, mas eu vou contar para vocês. Fazia parte do meu bucket list, viver um pouco mais de tempo em Israel, como a Marina falou, e daí nessa pandemia teve um dia que eu estava lavando louça pensando no futuro, né? Lavar louça é muito meditativo, né? Às vezes. E daí eu estava pensando, bom, quando acabar a pandemia, de repente, quem sabe, eu fico um pouco lá e tal, como eu pensei que eu podia ficar um pouco mais, porque eu sempre vou e fico tão pouquinho, tenho netos lá, tenho filha, tenho Israel mesmo, que eu acho que tem coisas tão legais e tal, de repente, eu pensei assim, você vai fazer 70 anos, você vai para Israel quando você crescer? Quando, 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 quando é que você vai pôr isso na frente? E daí foi muito, foi um momento muito interessante, que eu falei, bom, agora eu ainda tenho energia, estou cheia de vontades de expandir, ficar com, ficar com todo mundo, estou me sentindo saudável, aí chamei meu marido, ele disse, Zé, vem aqui, senta aqui, para a gente começar a conversar sobre essa possibilidade, e aí a gente resolveu definir uma data e a gente vai agora em dezembro, fazer um, pelo menos um ano, talvez, né, um ano sabático, assim, de estar lá, ficar mais presente e fazer essa bucket list acontecer. Eu fiquei muito emocionada de ouvir vocês falando super bonitas vontades, né, assim, que bom poder fazer isso, e eu estou contando essa história porque eu acho que é legal pensar quando, assim, não deixar essa bucket list só como um, como um, um dia eu vou fazer, né, então, muito bom, muito obrigada pela, pela, pelo compartilhamento. Fala, Ana. Então, vamos dar continuidade a mais uma, a mais uma ação pessoal. Eu vou falar rapidamente sobre o obituário. O obituário é uma, é algo que no Brasil ele acontece muito raramente. Normalmente, a gente lê nos jornais pequenos obituários de alguém, falando de alguém que faleceu, fala muito pouco sobre a pessoa, sobre os filhos, ou alguma coisa que realizou, mas a função maior do obituário no Brasil é contar para as pessoas que conhecem a pessoa falecida sobre o enterro, data de cerimônias, etc. Mas eu conheci o obituário, Esther, de uma outra forma. Eu vou contar uma pequena história, vocês sabem que eu adoro contar historinhas, então, vamos lá. o obituário é muito mais um documento como eu quero ser lembrado. Nos Estados Unidos se costuma colocar no jornal um grande obituário, onde se conta muitas coisas sobre a pessoa. Então, não só você sabe das cerimônias, das datas, etc., mas também sabe um pouco sobre como foi a vida dessa pessoa. e nós conhecemos o obituário americano através da Judy Underwood, que ela leu o obituário de uma amiga, ficou tão impactada, eu vou contar a história para vocês agora, que ela acabou produzindo um livro, escrevendo um livro, onde ela, o nome, o título do livro é Morrer Encontrando Conforte e Orientação em uma História de Passagem Pacífica. Bom, vamos lá. Ela estava lendo o jornal e, de repente, ela se deparou com o obituário de uma pessoa que ela conhecia, era uma pessoa que foi amiga dela e que ela gostava muito dessa pessoa. Ela ficou chocada porque ela soube da morte dessa amiga, ela nem sabia que a amiga estava doente, mas, através do obituário, ela soube detalhes da infância, adolescência, educação, da carreira, da vida dessa pessoa, inclusive da vida amorosa, filhos e etc. E aí, depois que ela leu esse obituário, ela falou algumas coisas. Ler o seu obituário era como ouvir alguém contar coisas sobre essa minha amiga. Eu aprendi muito sobre ela e era como se estivesse estado com ela todos esses anos. era um texto bonito, focado, que tinha coisas alegres, positivas sobre a vida dela. Desculpe, não adiantei eu. Aí ela foi ao enterro e teve a oportunidade de conversar mais com as pessoas sobre essa amiga, saber mais detalhes. E aí ela ficou tão impactada que ela chegou em casa, sentou e começou a escrever o obituário dela. E ela conta que ela escrevia, ela lembrava de momentos felizes, de outros momentos, que ela foi, ela chorava de alegria, de relembrar esses momentos tão especiais dela. E ela conta que ela ficou feliz por criar um retrato dela para que os outros a pudessem conhecer melhor. Conhecer melhor através do olhar dela. Era daquilo que ela queria que as pessoas conhecessem. Ela imaginou as pessoas sorrindo ao saberem sobre ela e ela diz que escrever meu obituário foi uma libertação e que ela se sentiu muito feliz em terminar. Eu estava tranquila por ter o controle do que estava sendo escrito e como seria apresentado. claro que eu deixei alguns espaços em brancos porque eu sabia que iria fazer uma revisão nos próximos anos. Ela iria revisar não só o que tinha escrito como acrescentar mais coisas na medida que ela ia vivendo mais. Bom, então agora eu vou convidar vocês, a Nara vai nos ajudar a separar vocês em salas, salas de provavelmente três pessoas. Vocês vão ter 15 minutos para falar sobre o obituário. Que itens vocês gostariam de colocar? O obituário é algo que a gente faz e que leva muito tempo porque a gente vai revisar a vida, a gente vai pensar sobre muitas coisas. então vou convidar vocês a refletirem em grupo que eu acho que é uma situação muito batuta. Tá bom? Eu queria comentar uma coisa em relação a isso que assim, não só em relação aos outros, quer dizer, fazer o próprio obituário é uma é uma um exercício da gente ver o que que foi importante, o que nós achamos que é importante na nossa vida. Às vezes é uma oportunidade de você fazer de novo uma revisão daquilo que você considera que é você, né? Que é a tua trajetória. Então é um exercício para os outros, mas é um exercício para a gente também, né? Eu acho que esse esse trabalho desse reconhecimento e inclusive quando quando nós fizemos o nosso obituário, cada um escreveu o seu obituário, a sugestão era poder também colocar as coisas que a gente tinha posto no bucket list, quer dizer, incluir de verdade, né? Como uma possibilidade o fato de ter realizado essa, esses desejos, né? é um conjunto de coisas essenciais mesmo, né? Eu queria fazer um gancho agora com uma coisa que muitos de vocês colocaram, que está relacionado com o, com algumas das coisas que são, que foram, né? Dessa, dessa perna, que nem o Saul falou, da perna do pessoal, vamos dizer, né? Dos relacionamentos, da relação da gente com a gente mesmo, da relação da gente com a família, né? Que eu acho que é, a Gladys está falando, que estou ouvindo, tem um negócio escrito aqui em cima, não, vamos lá, que é a questão da relação amorosa, de quanto cada um de nós, no nosso bucket list, provavelmente, colocou a importância do convívio com a família, do convívio com os amigos, dessa coisa que, se a gente olhar essencialmente, é o que faz a gente se sentir mais realizado, ou o amor até pela humanidade, né? Que nem a Júlia colocou, né? Assim, a vontade de que todo mundo tenha alguma coisa para comer de manhã, né? Quer dizer, eu acho que assim, o amor é a base de todo esse processo, Acho que está na base de todas as nossas necessidades, e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Assim, se a gente olhar, né? Nós, seres humanos, nós somos, nós vivemos em bando, quer dizer, biologicamente, né? nós não somos como as águias que ficam em cima dos, né? das montanhas e vivem sozinhas, quer dizer, nós somos como as galinhas, como os macacos, né? Nós precisamos de bando, nós somos mamíferos, né? Queremos estar junto e nós somos programados para funcionar assim. O ser humano e, vamos dizer, o nosso hardware, software, não sei qual dos dois, mas acho que os dois juntos, foram feitos para a gente ter vínculo. Sem esses vínculos, nós não sobrevivemos. E se a gente pensar, vamos dizer, no amor como o, vamos dizer, a força gravitacional, que está programada dentro da gente para a gente se vincular, nós podemos ver que ela está totalmente ligada com a questão da saúde, quer dizer, quando nós não temos vínculos, quando a gente está sozinho, que é um pouco, infelizmente, a grande parte da humanidade vive sozinha, né? Antigamente, a gente vivia mais em bando mesmo, né? Os avós viviam junto com os filhos, viviam com os netos, né? As comunidades se cuidavam, estavam juntas mais, né? Hoje em dia, a gente está, às vezes, muito afastado, sozinho, tem muitas pessoas que eu conheço que moram sozinhas, né? E isso, de alguma forma, biologicamente, faz diferença de uma forma negativa. hoje já se sabe que o vínculo amoroso, ele está relacionado com uma série de hormônios, até, que a gente desenvolve quando a gente está com o outro, né? Então, tem, por exemplo, oxitocina, acho que quem conhece um pouquinho de neurociência sabe que é um hormônio que é, que a gente produz quando a gente está perto, quando a mamãe amamenta, quando a gente brinca com os animais ou quando a gente está brincando com as pessoas da família, né? Quando a gente faz sexo, tudo isso tem, quer dizer, existe todo um processo hormonal que acontece dentro da gente que favorece a saúde. então, problemas relacionados com inflamações, até demência, problemas circulatórios, muitos das nossas, dos nossos problemas tem a ver com a falta de uma química, vamos dizer, de uma química relacionada com a relação amorosa. E aí, a gente pode pensar na coisa amorosa como, como, vamos dizer, às vezes, é estereotipado, né? Quer dizer, tem a ver com desejo, romance, compromissos, fidelidade, relacionamentos íntimos, tal, ou a gente pode olhar o amor que hoje em dia, né? Se sabe que, assim, toda vez que você se relaciona com alguém e que você tem uma ressonância, quer dizer, você olha pra pessoa e a pessoa olha pra você e existe um bom olhar, por exemplo, né? O que que acontece? Existe uma conexão amorosa ali. Então, você pode ter uma conexão amorosa com pessoas o dia inteiro. Pode ser na padaria, no supermercado, quando você tá com a família, quando você acaba de conhecer alguém. Aqui, por exemplo, né? nós, nesses mini-grupos, né? Onde a gente se conhece e cria, né? Um vínculo naquele momento e pode ser que a gente nunca mais vai se ver, né? Mas essa coisa que é fugaz e que não tem a ver com fidelidades e compromissos, mas que tem a ver com essa ressonância positiva que acontece entre duas pessoas é absolutamente poderosa. Nós precisamos ter uma dieta deste tipo na nossa vida, com uma quantidade de ressonâncias positivas no dia a dia. Faz sentido isso pra vocês? Isso faz a gente se sentir bem, isso faz a gente ter uma química poderosa, muito boa, isso faz a gente passar um dia melhor, né? Se a gente tem às vezes uma boa ressonância positiva de manhã com alguém, você fala um bom dia, o outro fala uma coisa bonita pra você, né? Quer dizer, isso abre possibilidades de você ter um olhar mais benevolente o resto do seu dia, né? É por isso que a gente intuitivamente também, às vezes quando a gente tá mal, o ser humano sabe que o que ele precisa é outro ser humano. a gente procura alguém pra conversar, a gente procura alguém pra compartilhar, a criança chama, busca imediatamente a mãe, ninguém precisa ensinar isso pra gente, isso tá dentro do nosso, do nosso sistema de engajamento social, tá programado. Quem tá, tem dificuldades nesse sentido é porque teve provavelmente experiências negativas, traumáticas, não traumáticas no sentido de um grande evento, mas experiências muito difíceis de não ter encontrado isso na sua história em quantidade suficiente e aprendeu a temer o vínculo. Até porque precisa tanto que se a coisa não foi boa, às vezes existem feridas que precisam ser trabalhadas, simplesmente, e se a gente trabalha essas feridas, o engajamento volta com toda a força, porque ele tá lá potencialmente esperando que a gente possa se vincular. De uma forma ampla, não sei, né? E aqui tô falando de novo, não uma coisa assim, ah, eu tenho que ter um marido, é ótimo ter marido, mas não precisa ser necessariamente um marido, uma mulher, né? São vínculos diários ligados com isso. Muito bom. Quando a gente não tem, só voltando, é pior do que vícios, pior do que fumar, pior do que beber, pior do que é não ter vínculos. Pra saúde, mental, emocional e física. Então, acho que tem um... E é uma coisa que a gente vai fazendo, né? Eu ouvi uma vez uma frase de uma mulher chamada Úrsula Leguin, ela diz, amor, não fica lá sentado como uma pedra, precisa ser feito como pão, refeito sempre e feito de novo. uma prática, vamos dizer, né? Acho que até assim, é uma prática, é um exercício, principalmente uma prática espiritual, mas prática física, vamos dizer, vamos tirar a coisa só da espiritualidade aí, nós precisamos disso. Então, pra isso, quer dizer, vamos dizer, essa prática, esse exercício implica em a gente se sentir seguro pra fazer, né? E eu acho que é importante pra quem sente, não se sente muito seguro, né? Quer dizer, quem tem feridas nessas questões, então acha difícil se aproximar ou acha difícil manter a intimidade, ter experiências bem pequenas, curtas, mas presentes. O tempo que for possível, a ligação que der pra fazer, né? Porque qualquer, qualquer movimento nessa direção já faz diferença. E claro, tem gente que tem muita facilidade de acolhimento, de intimidade, etc., né? Mas assim, a gente precisa sentir seguro de fazer isso com pessoas que a gente acha que tem uma cara mais benevolente ou alguém que a gente conhece mais, né? Então, garantir esse processo de segurança, de desacelerar, quer dizer, de poder estar presente pra esse momento, né? Não tá correndo, porque quando a gente tá correndo, a gente não consegue, né? A gente passa por cima de um monte de coisas, né? Eu acho que é importante, não só pra isso, quer dizer, na nossa idade, é bom que a gente já começa a desacelerar fisiologicamente, né? Não dá pra manter a aceleração que a gente tinha. Isso pode ser uma grande bênção, né? Na nossa vida. Então, e não ficar atado a grandes expectativas, quer dizer, poder ter, reconhecer que a própria conexão boa, positiva, é suficiente. Ela já é uma coisa importante na nossa vida, né? Sem que aquilo tenha que virar alguma outra coisa. e aí tem uma prática que também é comum na nossa idade que, pra algumas pessoas, não é? Não é qualquer um, mas que aparece, por exemplo, na Bíblia, que tá relacionado assim, os velhos costumam abençoar. Eles são, eles, se a gente vê, né? Acho que nem todos são judeus aqui, mas pra todos a Bíblia é importante. Então, assim, Moisés abençoa, Jacob abençoa, né? Quer dizer, então, existem muitos velhos na Bíblia que abençoam. Nós tínhamos no nosso grupo uma pessoa que era bem, bem velha, ele chegou a fazer cem anos, mas quando ele tava perto do, perto disso, né? Quando ele encontrava a gente, uma vez ele disse, eu sinto que agora eu preciso começar a abençoar. E aí, todo mundo aproveitava isso. Nós fizemos um dia, ele só, ele passou o período que ele tava com a gente, ele abençoava cada um. E era muito bom. O Zé, toda vez, meu marido, sempre que encontrava, ele falava assim, Salvador, eu quero uma bênção. né? E ele fazia isso. Então, assim, a bênção é um movimento amoroso. É um movimento de, da gente criar essa experiência de poder abrir esse espaço, né? Esse fluxo amoroso pra oferecer alguma coisa pra alguém. Então, quando a gente não sabe o que fazer pra alguém que a gente quer muito ajudar, uma das melhores soluções é abençoar de longe. Quer dizer, é você imaginar tudo que você quer passar de bom pra essa pessoa. Hoje se sabe que existem conexões que estão além dessa relação direta, né? A gente poder fazer alguma, e às vezes nós não temos o que fazer diretamente com alguém. Então, a possibilidade de abrir esse espaço amoroso é muito boa. Então, assim, o que nós vamos fazer agora, só pra gente poder ir terminando o nosso encontro, é, eu vou pedir pra cada um fazer um trabalho interno, né? Eu vou pedir pra cada um entrar em contato com a sua própria respiração, com o seu corpo, pra uma pequena meditação, sentir os apoios, sentir-se tem chão embaixo dos pés, o apoio da cadeira, prestar um pouco de atenção no seu corpo, deixar que ele se ajeite se necessário, deixar a respiração acontecer naturalmente, eu vou pedir que cada um de vocês agora se lembrem de um cenário onde se sentiu feliz, generoso, pleno de amor por alguém. Pode ser uma criança, um neto, um amigo, ou uma amiga querida, o cônjuge, pode ser um animal de estimação, alguém por quem você sente muito amor, deixe que esse sentimento de amor preencha seu coração e o seu corpo, desfrutando dele. e observe o olhar dessa outra pessoa. Perceba como é um olhar recíproco, amoroso também. perceber como é sentir no seu corpo esse amor, essa felicidade. desfrutando, sustentando esse sentimento um tempinho, um instante. e agora perceba como é você poder sentir esse sentimento em você, poder se transformar numa brahá que você pede pra você. primeiro. De forma que você possa dizer enquanto você inspira que eu seja abençoado ou abençoada com amor. Dê um tempo pra respirar esse amor. me inspirando, expirando, sentindo essa presença. E repita de novo agora que eu seja abençoada abençoado com paz. deixando essa sensação de paz também inundar a você. Sente ela no seu corpo, talvez num lugar diferente do sentimento do amor. que eu seja abençoada com cura pra alguma coisa do corpo ou da alma. e vão respirando a energia da cura. que eu seja abençoada com alegria sentir o sentimento da alegria enquanto você inspira, respira no seu corpo. e agora peça a bênção pra alguém que você considera que vai se beneficiar muito disso. Imagine uma pessoa pra quem você gostaria de abençoar. Imagine essa pessoa na sua mente e diga que você pode colocar o nome dessa pessoa. Seja abençoada. Abençoado com amor. imagine esse atributo fluindo pra pessoa que você seja abençoado com paz. que você seja abençoado com cura que você seja abençoado com alegria. Perceba como é incluir esses atributos e talvez mais alguns que você deseje passar pra essa pessoa. e dê um tempo pra você sentir no seu corpo como é abençoar alguém à distância. me dê um tempo agora pra poder ir terminando essa experiência curta de amor de conexão voltando pro seu corpo pra sua respiração que a presença o contato com a sua cadeira o seu chão deixando que seus olhos abram o seu tempo voltando a olhar para as pessoas aqui nesse ambiente interno e externo de amor essa é uma prática muito muito curta e poderosa sem que a gente tenha que ter expectativas de que nós vamos fazer uma mudança concreta acontecer em algum nível esse vínculo faz diferença pra gente e pra quem tá recebendo faz sentido isso pra vocês alguém quer comentar alguma coisa não é muito bom receber e dar amor né muito bom muito obrigado né muito bom gente então estamos no fim do nosso encontro agradeço muito a presença de vocês nós agradecemos né na área quer terminar quero só agradecer mesmo obrigada a Esther e Ana por tantas palavras de conhecimento que vocês têm e de tantas coisas que a gente consegue sair daqui levando né pra nossa vida que realmente a definição do Fernando foi ótima uma manhã de amor e espero que a gente continue com essa sensação de amor e de atenção que a gente teve aqui hoje que a gente continue levando isso pra nossa vida pra mim particularmente foi especial porque amanhã é meu aniversário então falei é isso que eu quero pro meu ano essas bênçãos eu já sei ótimo já foi um presente antecipado então obrigada a todos vocês eu vou colocar aqui na tela mais uma vez pra quem ainda não viu as redes sociais enfim o e-mail do Hotel 120 quem quiser aí fazer um print seguir mandar e-mail fiquem à vontade o nosso próximo encontro será no dia 10 de novembro já está marcado os próximos dois quem quiser já anotar 10 de novembro e 8 de dezembro pra finalizarmos aí o ano de 2021 e aí ano que vem continuamos tá bom muito obrigada bom dia a todos